Nas reflexões de hoje, eu só queria dizer assim que essas coisas que a gente discute, que a gente conversa sobre os evangelhos, elas não podem servir apenas para os nossos cérebros, porque senão a gente vai se perder. A gente aprende e conhece para ser mais útil, para poder amar mais, para que isso tire as vendas da nossa descrença, para que isso fortaleça a nossa capacidade de crer em Deus de maneira mais efetiva. Existe uma poesia de autor desconhecido, mas ela foi traduzida pelo Manuel Bandeira, e, embora ela não seja espírita, ela serve bem nesse sentido. Eu não sei se vou lembrar, mas vou tentar recitar. Posso? Pode, fique à vontade. Vou tentar. Se eu não lembrar, eu vou parar. Mas é uma poesia que remete muito a gente a isso, sabe? A essa necessidade de você ter que encontrar algo. Não, a nossa fé com relação ao Cristo, não tem que depender dessas coisas, tem que depender em cima da grandiosidade do homem que ele era. E essa poesia diz assim, Não me moves, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido. Nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, meu Deus, move-me o verde, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor da agonia que lhe verte. Move-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara e não haver o inferno te temeira. Nada me tens que possas dar porque te queira e se o que ousa esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Então é mais ou menos isso. A gente não espere... Você é Manoel Bandeira, tá? Lidíssimo. Eu não sei o nome, isso eu aprendi quando era menino. Então, não sei nem o nome, não sei nem como achar. Sei que é uma tradução dele de um autor espanhol, se eu não me engano. Então, assim, a gente não deve procurar conhecer para que isso... para a gente mostrar que sabe, mas para que a gente se desaparegue dessa necessidade de termos tantas resistências à fé. Nós já sofremos tanto por desamor. está passando da hora a gente abraçar a proposta resoluta de vivermos em paz conosco mesmo e vivermos a vida simples de amar as pessoas, de nos entregarmos aos outros e sermos verdadeiramente felizes. Esse é o grande propósito da vida. E a gente, portanto, aproveite a doutrina espírita para fazer esse movimento e nos aproximarmos de Deus. Só a título de informação, mas o soneto é atribuído a Tereza de Ávila e está intitulado A Cristo Crucificado. Você achou o soneto em português? Achei. Achei. Está aqui. Não me move, meu Deus, para quererte, o céu que me há um dia prometido. Um dia prometido. E nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Move-me, meu Deus, move-me o verte cravado nessa cruz escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido ver o suor da agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara é não haver o inferno te temeira. Nada me tens que possa dar porque te queira que se o que ousa esperar não esperara o mesmo que te quero, te quiseram. Teresa de Alonso. Atribuída a Teresa de Alonso. Amigo, então, faça para nós a prece de encerramento. Vou fazer. Vamos orar? Senhor da vida, tuas bênçãos e tua misericórdia incontáveis se derramam sobre a cada passo das nossas vidas. Não podemos contar as vezes que tu te manifestaste oferecendo a nós a possibilidade de que nós experimentássemos a proteção ao invés do sofrimento. Tua misericórdia infinita impediu que o mal viesse a nós tantas vezes e nós sentimos a tua mão augusta a nos agasalhar no teu colo todas as vezes que nós suplicamos pela tua bênção e pelo teu amor. Senhor das nossas vidas, nós te rogamos que as graças infinitas que tu reservas aos corações que te servem possam nesse momento serem derramadas por sobre todos aqueles que cuidaram de nós em teu nome nas nossas horas difíceis. Assiste, Senhor, portanto, os nossos espíritos guardiãs. Sim, meu Senhor, porque foram eles que em teu nome nos sustentaram nas nossas horas difíceis. Foram eles que nos deram as sugestões melhores nas nossas horas de indecisão. Foram eles que colheram em teu nome as nossas lágrimas para que o pranto não secasse as nossas almas. E foram eles, Senhor, que nas nossas noites tempestuosas de sofrimento compareceram ao lado dos nossos leitos de queixa para nos dizer que amanhã viria, que a noite não duraria para sempre e que logo a alvorada surgiria, oferecendo aos nossos corações a certeza de que tudo passa. Por isso, nesta noite que tu nos concede, para que visitemos as páginas de teu evangelho, nós queremos te rogar que tu abençoe os nossos espíritos benfeitores. Leva o nosso pleito de gratidão a todos esses companheiros. Diz a todos eles que nós os agradecemos penhoradamente pelas vezes que eles têm se voltado para cuidar das nossas almas. Que o teu amor leve o nosso beijo de muito obrigado a esses companheiros incansáveis que cuidam de nós. E a ti, Senhor, apenas a nossa imensa gratidão por não desistires da nossa pequenez, das nossas fragilidades e da nossa quase impenetrável dureza de coração. Estejas tu conosco, Senhor. Abençoa teus filhos sobre a face do planeta. acolhe as nossas almas sobre a tua proteção e nos dá uma noite de profunda paz, derramando as tuas bênçãos sobre os nossos lares e guardando todos nós sobre a tua infinita bênção e misericórdia. Amém. Amém.